Em 1916, no estado da Bahia, por mim caso o fazendeiro, por nome de gerenia Seu avó que foi o seu filho, vou nascer na Bahia, ela disse meu amigo Não importa o coração, mas se veio pra saber, foi a explicação Você não vai morrer, eu não te vi, foi o seu filho Mas ele é um gerenia, nasceu seu marido e o pecado, vai se usar o meu filho Deixar ele por outro lado, amanhã o que eu queria, vou fazer bem morado O bom será o meu direito, o cavalo com o canto Saindo dentro do vaso a fora, com o coração sacando Descei o chapéu em rosto, pra ninguém me deixou Saindo dentro do vaso a fora, com o canto E na hora do amor, o meu pai me chamou Garoto saiu morrendo, numa pedra processou Caiu na boca do chifre, do banho seu relator Naquele seu Brasil, nada puderam fazer Foram chamar com os todos, ele levou a boca de Deus O seu marido nos perdeu, perdeu seu peito na morena Ele é um fardo baixinho, papai preze atenção Eu vou pra junto de Deus, que me ganha todo o coração Eu vou pra junto de Deus, que me ganha todo o coração